Afogado Mal consigo respirar Não é mais como os livros de história Tentam explicar Cobriram o fogo por debaixo dos planos Arquitetaram o pior dos planos Mas essa porra um dia vai mudar Se cair, o concreto te esmaga Dois assassinos na avenida central Vou arrumar o suicídio no planalto Lá de cima se atira mais alto Porque o de baixo não me atinge Se cair, o concreto te esmaga O tempo não acabou O tempo não acabou Tenho dois minutos pra te convencer De uma história mal escrita Daquelas que se discute em qualquer barra Tenho passado por tantos Não sei nem sei mais Nem em qual tempo se estou Tenho seus há poucos dias Pra fugir daquilo que me oprimia O concreto te esmaga O tempo não acabou O tempo não acabou O tempo não acabou Todos esses assassinos na avenida central Vou arrumar o suicídio no planalto Lá de cima se atira mais alto O que eu de baixo não me atinge O tempo não acabou O tempo não acabou O tempo não acabou As respostas vão fugir Se o tempo virar Se o tempo virar Inga 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 Obrigado.